Agora vamos falar do Vasco, por favor Porque, cara, tem muito Vascaína aqui No nosso chat E o pessoal quer saber do Zé Ricardo Infelizmente ele deixou o comando do Vasco Recebeu uma proposta, não foi demitido, nada Ele que quis se desligar Disse que o coração dele e tal, não sei o que Ficou triste, mas foi embora fazer a graninha O Vasco estava invicto, está invicto ainda Na Série B, caiu para quarto lugar Agora, Edmundo, preocupa muito A saída do Zé Ricardo? Bom Não, não é questão De preocupar, eu acho que Se o Zé Ricardo perdesse Duas partidas seguidas, ele ia acabar Sendo demitido E aí apareceu essa proposta Do Shimizu, do Japão Eu acho que é uma instabilidade Um contrato de dois anos Eu adoro o Zé Ricardo Como pessoa, acho ele Um técnico super competente Mas ele estava demorando Para fazer o time do Vasco Jogar bem Embora ele seja o único invicto Ele era o único invicto Entre os 40 times De Série A e Série B O Vasco faz uma boa campanha Está ali na quarta colocação O único invicto Mas É um time que produzia pouco E acho que tinha mais para entregar Falam aqui no Rio de Janeiro Que a diretoria do Vasco Fez se contratar o Barroca O Barroca está no Havaí A gente sabe que a indústria De moer técnicos no Brasil É gigantesca Treinador novo, hein, Ivan? Treinador novo É um treinador jovem Com boas ideias Muito boas ideias Acompanhei alguns trabalhos dele Botafogo Atletas goianiense Agora no Havaí também Faz uma boa campanha Enfim Mas Faz parte Do 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 meio do futebol Eu não acredito Eu não acredito O Edmundo Oi Edmundo Se eu dispor que eu rompei Desculpa Você falou um treinador novo, né O Gui trouxe É treinador novo Cara Você percebeu que os treinadores novos Não basta seguir a cartilha Precisa ser disruptivo Precisa ser desobediente Pro motivo Você imagina um treinador desse Se vem nas entrevistas coletivas Falando que ninguém nunca ouviu Gerando provocações Que ninguém nunca fez Entrando e tocando em pontos Que o futebol não discute Esse cara Se ele for bom E conseguir comunicar Pelo menos de uma maneira disruptiva Ele pode ter espaço O que que levou o Edmundo a ser o Edmundo? Não era só o comportamento aí de campo Mas era o comportamento fora E a maneira como ele se comunicava Então é isso que é a provocação que eu faço Você vê? Existem treinadores novos Mas ninguém se propõe a entregar nada Além do convencional Você não foi um cara fora da curva? Você não foi um cara maluco? Que deu vazio? E você Se não fosse Se você não seria Quem você é A sua performance Estava direcionada A sua essência Então é isso que eu questiono O comportamento dos técnicos Precisa ser diferente também Em todos os aspectos Desculpa cortar seu raciocínio Não, tá certo Tem até informação aí Edmundo Parece que o Alass O Alass Vascaíno Doente Tá sempre aqui na live A gente falou que o Barroca Já recusou o Vasco Não sei se deve Reverter isso É real sim O Vasco fez contato E o Barroca Disse que prefere continuar Lá no Havaí Cara É bem complexo Assim Porque a gente Eu acho que a gente tem bons técnicos Eu acho que o Rogério É um bom técnico Mas quando o Rogério Rogério A gente precisa de vitórias Sabe Não é só trabalho Aqui você não tem tempo De trabalhar De implementar uma ideia Ou de ter a liberdade De expressão Porque com duas derrotas Seguidas A torcida faz coro Para que o técnico Seja demitido Então é uma balança Muito difícil De segurar Mas eu acho que o técnico Brasileiro deveria ser Mais valorizado Nós somos o único país Pentacampeão do mundo O único que nunca teve Um técnico estrangeiro Então assim Deveria ser Mais valorizado O nosso técnico Eu não sei por que A licença do argentino Serve para o Brasil Serve para a Europa E a do brasileiro Não serve Sabe E isso limita muito O idioma também A gente tem dificuldade Nossos técnicos Têm dificuldade E aí eu acho Que a CBF Deveria se manifestar E ao contrário De cobrar O absurdo Que eles cobram Pela licença Eles deviam dar curso Gratuitos Aos técnicos De uma série de coisas Uma série de coisas Inclusive delas De línguas Exatamente Profissionalizar Árbitro Dar curso Para treinador de graça Não esse preço absurdo Que é hoje Só quem tem dinheiro Consegue fazer o curso Tem várias coisas A CBF pega No meio de uma pandemia A gente vai dar dinheiro Para os clubes Não senhor Não senhor Ela não deu dinheiro Para os clubes Ela deu empréstimo Cobrando juros De mais de 1% ao mês Tem dinheiro para caramba Os clubes sustentam a CBF E em vez de ajudar Na hora da pandemia Ela pega e dá dinheiro Para pegar empréstimo Com juros altos Então é complicado A Bíblia 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 A Bíblia